Chegou o nosso momento tão esperado do debate e para a compra nossa mesa eu gostaria de contar com a presença do Ricardo Konder, com o professor André Luiz Assi e com o Paulo Henrique Rodrigues, que foram os nossos palestrantes da rodada de palestras e contaremos também com a presença dos mediadores Eduardo Drigo, gerente de aplicações e suporte técnico na área, e Eladio Pereira, gerente de vendas na Danfoss. Eduardo e Eladio, agora com vocês. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aos palestrantes, ao André, ao Paulo e ao Ricardo, pelo tempo com a gente e agradecer também a nossa audiência, o pessoal que esteve conosco durante as apresentações. E agora a gente começa os debates. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Pessoal, obrigado pela participação. Ricardo, Paulo, André, boas apresentações. Acho que a gente tem, temos aqui bastante, muitas perguntas para o debate. Espero que a gente possa somar em conhecimento para todos aí que estão participando. Aos participantes, muito obrigado pelo tempo e pelo prestígio aí. Muito obrigado. Vamos começar, Drigo. Acho que eu posso começar aqui com as perguntas, tá? A gente pode colocar uma dinâmica, faço as perguntas e quem tiver algum comentário sobre a pergunta pode, né, falar, né? Vamos lá. Bem, algumas perguntas relacionadas primeiramente ao contato do Ricardo, contato das pessoas, tá? Depois ver com o pessoal do background se a gente pode colocar isso no mural, para que as pessoas tenham contato com essas pessoas. E se o material seria disponibilizado? Também, algumas perguntas nesse sentido, no geral. Então, a gente vai ver aqui com o pessoal de background se a gente consegue disponibilizar, tá? Mas, para começar o debate aqui, né, sobre a parte da segurança alimentar, né? A primeira pergunta aqui, para o professor André, da Cristiane de Renzo, da revista HVS em Foco, sobre os dados que foram colocados ali em 2005, né? Se eles são os mais recentes ou se tem alguma coisa mais atual aí em termos de dados, se mudou muita coisa com relação a isso, professor André? Sobre a dinâmica populacional, na verdade, são dados que se mantêm. Eu não alterei, porque se mantém essa projeção, né, de que nós vamos chegar aproximadamente a 10 bilhões de pessoas no mundo, o que é um número bastante significativo, né? É, e com bons desafios aí em termos de produção de alimentos, estocagem, como você mesmo comentou, né? Acho que isso aí é importante. Drigo? Eu acho que ainda seguindo aí com o professor André, né, a gente tem uma pergunta aqui do Alexandre Soto. O dinamismo alimentar e aprimoramento do paladar migrou para um nível onde é priorizado o consumo de alimentos ainda frescos ou levemente refrigerados, evitando congelamento sempre que possível. O transporte, armazenamento e mercados e estabelecimentos está preparado para este novo cenário, tendo em vista a demanda versus o consumo? Hoje, ainda mais com todo esse efeito Covid, antes do Covid, o mercado já vinha passando por uma transformação, né? Então, as grandes redes de supermercado, por exemplo, já vinham mudando o seu sistema de logística para alguns produtos em específico, né? Então, saindo, por exemplo, fazendo estudos para sair de grandes estruturas de centro de distribuição para centros um pouco mais próximos do bairro, exatamente para poder facilitar essa logística e tudo mais, para poder fazer com que tenham um fornecimento mais rápido, para manter um frescor, manter uma cadeia do frio mais eficiente. E também tem a questão que cada caso é um caso, né? Tem que ver de acordo com as características de cada produto, né? Então, sempre trabalhar em cima de controle de estocagem, sempre trabalhar em cima disso daí. Porque, principalmente com essa questão do Covid, mudou muito a questão de dinâmica de loja, né? Então, até então, tinha muita questão de sazonalidade no que diz respeito às semanas, né? Então, semana de pagamento, horários em específico e tal. Hoje mudou um pouco isso daí, mas é possível sim. Tem se mudado, tem se aplicado essas mudanças de regime de trabalho dos produtos. Então, tem se dado mais atenção para essa questão de se manipular somente o necessário, exatamente na busca de se manter, de se assegurar, de se manter a qualidade, porque, queira ou não, assim, o frio, a cadeia do frio, ela é importante, mas não adianta eu manter o frio se eu não manter a higiene, né? E quanto mais eu manipulo o alimento, mais eu exponho ele, né? Então, tem esse outro lado também. Obrigado. Bem, a gente tem uma outra pergunta aqui, talvez relacionada com esse debate aqui do que o professor André comentou aqui, também da Cristiane, da revista HVS em Foco, né? Ela pergunta o seguinte, né? Uma perda de alimentos na ordem de 50% antes deles chegarem ao consumidor, o que é extremamente preocupante. Na opinião dela, né? Quer dizer, desculpe, na opinião do professor André, onde está o maior problema e, novamente, quais medidas seriam necessárias para uma possível solução? Então, a Cris está perguntando sobre essa questão aí que você mostrou, né, professor, dos números mais gritantes aí de 50% na perda, talvez dessa cadeia, né? Então, ela queria entender um pouco melhor essa questão. O que você entende como os desafios principais? Os desafios principais, na verdade, são infraestrutura de transporte de forma geral. Então, se a gente analisa os dados, parte de infraestrutura de produção, de escoamento de produção, é um dos principais pontos, se não for o principal, aí vai variar um pouco de acordo com cada cadeia de alimento, né? Mas é um dos principais fatores que causa esse grande percentual de perda. Mas a cadeia do frio é outro fator muito grande, porque, às vezes, não causa a perda no que diz respeito à perda num primeiro momento, mas faz com que perda qualidade, faz com que perda tempo de prateleira, e essa falta de manutenção da cadeia do frio faz com que a gente pegue muita coisa. Essa falta de controle, eu mesmo já cheguei a pegar, por exemplo, fraudes do tipo pegar um caminhão de frango congelado, onde estava tendo uma fraude grotesca que o caminhoneiro parava num ponto específico, ele pegava a caixa e tirava um pacote de frango de cada caixa, enchia com água e ligava o climatizador para congelando de novo para dar o peso. Então, daí, a hora que o estabelecimento recebia, estava dando quebra muito alta e não sabia por quê. Até conseguir pegar do que se tratava. Então, a hora que a gente vai ver, a hora do tamanho do que a gente fala, quando a gente fala de cadeia do frio, a gente começa a entrar, inclusive, nesses pontos de fraude, né? A falta de controle da cadeia no frio. Isso realmente é importante e preocupante. A Danfos atua muito em transporte também, e a gente vê que realmente é um grande desafio a questão do transporte refrigerado. Se vocês me permitem, eu gostaria de esticar para o Paulo também. Paulo, você me desculpe se eu te coloquei numa saia justa agora, mas como Carrefour, vocês também trabalham com a questão de transporte frigorífico. Você pode comentar alguma coisa nesse sentido aí? Nós não estamos te ouvindo, desculpa, Paulo. Perdão, perdão. Opa, agora sim. Com relação ao transporte frigorífico, esse monitoramento não é feito pelo sistema, pelo time de monitoramento, tá? Monitoramento da cadeia. Talvez, talvez, o fornecedor ou o proprietário da logística, né? Do sistema de transporte ali faz, mas eu não sei informar como que é feita essa gestão, tá? Mas sim, entendo que com certeza deva ter, mesmo porque nós, né, do Carrefour, saímos prejudicados, né? Os clientes saem prejudicados, porque se você não tiver esse controle, ali na hora do descarregamento dessa mercadoria, até ela for colocada numa câmara ou no balcão, ela vai começar a ganhar temperatura, prejudicar a qualidade, e nós vamos gastar mais energia, né? Porque o balcão, ele não vai colocar a temperatura, ele vai manter a temperatura, né? Então, a gente vai gastar mais energia para que aquele alimento que não, talvez, supostamente, não estivesse na temperatura adequada, chegue até o balcão e ao consumo dos clientes, né? Então, é uma questão delicada, realmente. Sim, essa questão, eu sei de transportadoras, que elas mesmas têm o sistema por georreferenciamento, né? Então, você consegue, pelo sistema dela, acompanhar a temperatura, se o caminhão para por muito tempo, já sinaliza para a central que o caminhão está parado, está fora de temperatura e tudo mais. Então, a própria transportadora, muitas vezes, tem esse controle. E existem tecnologias que estão chegando, né? 5G e tudo isso pode melhorar essas questões de gerenciamento remoto, né? Drigo, por favor. Sim, sim. Eu tenho uma pergunta aqui, minha, né? Falando mais da segurança alimentar, acho que não só no transporte, mas desde a ponta produtiva até a ponta consumidor, né? Primeiro, acho que o professor e o Paulo talvez possam me responder melhor isso. Os órgãos, tem órgãos que fiscalizam isso? E quais são, né? E se há alguma lei, alguma coisa do tipo que faça com que garanta-se a qualidade do alimento hoje em vigor ou em trâmite pelo governo? Olha, por parte do Carrefour, a gente tem visitas, visitas constantes da vigilância sanitária, né? Que faz essas medições e atestam se a temperatura dos alimentos estão em conformidade com, inclusive, a temperatura do fabricante que vem disposta ali na embalagem. Tem alguma lei, você sabe, professor, se tem alguma coisa relacionada a isso para garantir a qualidade desde a cadeia produtiva até a ponta consumidor ou fiscalizações? Sim, na verdade, quando a gente pensa em acompanhamento, controle da qualidade, produtos de origem animal, cabe ao Ministério da Agricultura, da indústria até entreposto, através do serviço de inspeção, fazer todo esse acompanhamento, né? Todo esse serviço de fiscalização no ponto de venda, aí já cabe a vigilância sanitária. E aí, dentro disso, a gente tem todo um arcabouço legal, que daí vai regulamentar em cima disso, aí tem as especificações de acordo com cada produto, com cada caso, aí vai variar de acordo com o que se trata, né? Mas existe, sim, todo um pacote legal, digamos assim. Ok, obrigado. Muito bem, acho que a gente pode continuar aqui. Algumas perguntas sobre a parte do nosso Smart Store, né, que foi apresentado aí. Então, Ricardo, aí, se você puder contribuir. Tivemos muitas perguntas aí pontuais, vamos lá. Para uma primeira aqui, né, como obter o acesso às ferramentas da UF Smart Store e o que é necessário em termos de equipamento e infraestrutura para a aplicação em uma ou mais lojas? Bom, com relação aos acessos, depende de cada linha de produtos, né? Cada sistema, a gente tem uma forma diferente de acesso. São essas que eu mostrei hoje na apresentação. São acessos através de login e senha, a plataforma em nuvem. Então, no caso do AllSense, é pago uma mensalidade, né? Então, é como se fosse um software as a service, mas não é um software, né? É uma plataforma em nuvem, mas é pago uma mensalidade por loja, de acordo com o tamanho da loja, dos monitoramentos, dos pontos que você vai ter. Então, é através de mensalidades. Mas depende do Cêntrica, por exemplo, né? Que foi a primeira que eu apresentei em termos de monitoramento de energia. Como ele tem também a parte de hardware, né? Que são os sensores, os medidores. Hoje, a gente está trabalhando com o... A gente fornece o... A pessoa compra, né? O cliente compra os medidores. E a gente fornece o acesso à plataforma sem nenhum custo adicional. No caso do AllSense, o que o cliente precisa ter em loja para que esse monitoramento possa ser feito através do AllSense são os controladores da Danfos. Então, a gente tem uma linha de gerenciadores e controladores que vão estar instalados em loja. Esses controladores, esses gerenciadores vão estar conectados aos sensores de temperatura e demais equipamentos que vão estar fazendo essas medições. E esses controladores enviam as informações através da rede da loja, através de uma rede fechada, para essa plataforma em nuvem. Então, é preciso ter com os equipamentos instalados em loja. Excelente. Acho que tem a ver com uma pergunta, Drigo, se me permite aqui. É uma sequência que o pessoal da GCA Engenharia pergunta, né? Se é um sensor para cada circuito ou se existem sensores que captam vários circuitos. Eu imagino que ele esteja falando do Cêntrica aqui, né? Dos medidores. Enfim, o que você pode comentar aí? Ele quer saber... Depende do quão detalhista você quer a análise, né? Então, se você... A gente comentou, se o interesse do cliente for simplesmente saber o consumo geral da loja, basta um medidor no disjuntor geral da loja. Mas a ideia do Cêntrica, devido à facilidade de instalação dos sensores, é você realmente criar essa segmentação. Então, você pode ter um medidor no disjuntor geral da loja, pegando a medição geral, mas você também pode ter um sensor, por exemplo, no circuito exclusivo da unidade condensadora, para saber exatamente quanto a unidade condensadora representa de consumo dentro do consumo geral da loja. Então, depende muito do projeto, de qual é o interesse, mas, geralmente, a gente coloca um sensor por circuito. Aí tem... Depende do circuito também, né? Se é monofásico, se é bifásico, se é trifásico. Aí a gente tem a linha de sensores para atender cada tipo de circuito também. Legal. Obrigado. Ricardo. Outra pergunta da Cristiane de Rezo, da revista HVAC em Foco. Tanto o Cêntrica quanto o Ausense, eles são lançamentos? Se não são, desde quando eles estão disponíveis aqui no Brasil? Sim, são lançamentos. O Ausense foi lançado globalmente pela Danfos no final do ano passado, e agora a gente está trazendo para o Brasil. No caso do Cêntrica, é um equipamento que lá fora é vendido já há algum tempo, na Europa, mas que a gente está trazendo para o Brasil agora também, no começo do ano foi que a gente começou as tratativas comerciais e com alguns pilotos e tal. Então, no Brasil aqui é bem recente, no caso do Ausense é recente globalmente, no caso do Cêntrica é recente para a gente aqui no Brasil. Muito bom. Tem uma outra pergunta na sequência, Ricardo, aqui, que é interessante também, e eu vou esticar um pouco ela, mas o José Martins Azevedo pergunta se ele pode usar Danfos Cêntrica em hotéis, e eu gostaria de esticar a pergunta comentando se ele só mede energia, se ele mede algum outro tipo de recurso, água, gás, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Qual é o nome dele? É o José Martins Azevedo. O José Martins, sim, o Cêntrica, na verdade, a gente foca muito aqui na questão da refrigeração, porque é o principal mercado onde a gente atua e é o foco aqui do nosso debate hoje, mas, na verdade, o Cêntrica é uma plataforma de medição de energia, então você pode sim usar em hotéis, acho que tem aplicações muito legais, prédios comerciais, eu vejo aplicações muito legais para o Cêntrica, por exemplo, para o pessoal que gerencia prédios comerciais que tem vários locatários, então esse sistema para você conseguir de maneira muito rápida ratear a conta de energia, saber quanto cada locatório está consumindo, esse sistema é sensacional. hoje muitas pessoas, até para o Carrefour mesmo, a gente teve já uma conversa, Paulo, sobre isso, para, por exemplo, fazer a medição de energia das lojas terceirizadas, que os hipermercados do Carrefour têm. Hoje eles têm uma dificuldade de conseguir saber quanto cada locatário gastou, e com esse sistema você consegue de maneira muito fácil, colocando um sensor em cada quadro de cada locatário, e o sistema vai te devolver quanto ele consumiu naquele mês. Então fica muito simples de você fazer esse rateamento. Então, o Cêntrica é uma plataforma de medição de energia que pode ser aplicada não só em refrigeração, como em prédios comerciais, hotéis, hospitais, em qualquer tipo de sistema que seja interessante você segmentar a medição. Bom, se você me permite aqui, acho que tem duas perguntas, que acho que uma completa a outra. A primeira é do Edson Gomes. Ricardo, a venda dos equipamentos e componentes para a montagem do sistema de monitoramento já estão acessíveis e disponíveis em todo o Brasil? Sim, já estão disponíveis, já estão à venda. Desculpa, Adriano, não entendi o final que você falou. Acho que o Rodrigo travou. Mas sim, já as duas plataformas, tanto o AllSense quanto o Cêntrica, já estão disponíveis para venda. Se vocês tiverem, quem tiver interesse, entra em contato com a gente, manda um e-mail, que aí a gente conversa, eu entro em contato, a gente conversa especificamente sobre o projeto de cada um. Muito bem. Bem, acho que o Rodrigo travou, a gente tenta resolver ali o problema dele. E vou seguindo aqui, então, Ricardo, com algumas perguntas aqui. Volto. Bem, Rodrigo, voltou? Oi, voltei. Eu só não sei se o Ricardo viu que ele respondeu a primeira, não sei se ele ouviu a segunda. A segunda não. Pode ser acessada via um app? Qual plataforma pode ser acessada via app? O Cêntrica, o Cêntrica. Se a gente tem um app para isso. Sim, o Cêntrica, até um dos slides, eu mostrei ali a telinha no celular, tem um aplicativo específico do Cêntrica que se chama Power Radar, que é o nome da plataforma. Aí tem um aplicativo específico para ele também, que dá para ser acessado tanto via Android, quanto via iOS. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Bem, na sequência, Ricardo, pergunta mais técnica aqui, né? Qual a quantidade máxima que posso utilizar em uma planta e qual a mínima, né? O José Martins Azevedo pergunta para nós aí. Qual a quantidade de sensores ali, né? Imagino que seja do Cêntrica. O Cêntrica, na verdade, assim, o limitante dele é em cima daquele equipamentozinho que eu comentei durante a apresentação, que é o roteador. Então, cada roteador daquele, ele aceita até 250 sensores, e isso em termos de número total, né? Quantidade de sensores. Porém, aí a grande questão é a distância, né? Porque a comunicação entre o sensor e o roteador é uma comunicação sem fio. Então, aí vai depender muito mais, né? Da distância entre os quadros, onde vão estar os sensores, onde vão estar os roteadores. Mas nada impede você ter mais de um roteador também. Então, pensando numa planta industrial, se você tem, por exemplo, uma sala em que você tem uma quantidade de quadros, você pode colocar um gateway, né? Um roteador para atender esses quadros dentro dessa mesma sala. E você pode ter um outro roteador dentro de uma outra sala atendendo uma outra quantidade de quadros e sensores. E esses dois gateways, esses dois roteadores, vão estar mandando a informação para a rede da planta industrial via internet. Então, depende muito do projeto e como vai estar distribuído fisicamente. Mas o limite por roteador seria 250 sensores, que é coisa para caramba. Isso não vai ser um limitante para o projeto. Mas isso é por ponte, né, Ricardo? Eu posso ter mais de uma ponte. Isso. Você pode ter quantos roteadores você quiser no seu projeto. O que vai, na verdade, mandar a quantidade de roteadores que você vai precisar é a disposição física. Ok. Bem, Ricardo, acho que essa daqui também eu gostaria de incluir aí o... Entendeu? Sim, Rodrigo, pode falar. Tá, trazendo. Eu tenho uma pergunta aqui. Desculpa. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu acho que serve também para todos, né? Esse relatório que você apresentou de qualidade de temperatura, né? Ele mostra ali uma média por hora, se não me engano, dos ambientes que a pessoa tem aí, seja ele no restaurante ou no supermercado, enfim. Isso serve como, de alguma maneira, com algum documento para uma fiscalização ou alguma coisa relacionada a isso? Sim, eu vou começar, mas acho que é interessante o Paulo e o André comentarem também. Aquela tela, uma das telas que eu mostrei, né, que é o monitoramento da temperatura, aquele formato, ele gera um relatório dentro da plataforma, que esse relatório já está montado, baseado no HACCP, que é um relatório reconhecido internacionalmente. Então, ele serve, sim, como confirmação, né, de que aquela temperatura ali é a temperatura que realmente está lá na loja. Ele já está no formatinho padrão do RACCP, que a pessoa chama. Ok. Então, realmente, né, e serve essa planilha também, junto com outros controles, então, por exemplo, aliado a controle de manutenção e controles de qualidade, de forma geral, para acompanhar como que a empresa está lidando com isso. Então, assim, é como, por exemplo, o Paulo, né, o Paulo mostrou aí o sistema do Carrefour, de controle de temperatura, quando tem uma não conformidade quanto à temperatura, né, tem um desvio da temperatura. Por que aconteceu esse desvio? É um desvio conjuntural? Foi simplesmente porque uma porta ficou aberta ou foi uma necessidade de uma correção, de uma ação corretiva, né, que aí entra dentro do que o Konda disse, da questão do APPCC, né, que é a questão da diferença entre correção, ação corretiva, e por aí vai. Então, tudo isso é levado em consideração, não só no que diz respeito à fiscalização, mas no que diz respeito a auditorias, de forma geral, né, porque hoje, indústrias, com certeza, mas o varejo também começa a olhar com bons olhos a questão de certificações, né, e cadeia do frio, não precisamos nem falar da importância que tem no que diz respeito a qualquer controle de qualidade, seja uma ISO 9000, uma 22000, Esse relatório substituiria, por exemplo, aquele relatório manual que as pessoas fazem de registro de temperatura hora por hora nas câmaras frias e nos balcões e no supermercado? Paulo? Sim, o nosso, a ideia do monitoramento é justamente uma das razões é justamente essa, evitar esse trabalho manual, até para a gente ganhar, que nem eu falei, confiabilidade nas informações, velocidade na resolução de problemas, embora a gente ainda tenha, né, a gente ainda tenha um time que faça isso, né, na loja, mas é que a informação, a informação que a gente utiliza é como informação de relatórios, né, para puxar histórico, é justamente essa informação que a gente coleta dos equipamentos, tá, a gente não utiliza para fins de histórico, de providências, a informação que é coletada lá na loja, né, que é uma, que é coletada lá cada duas horas, né, nas nossas lojas. É, exatamente, aí para adicionar, né, Drigo e Eladio, isso que o Paulo comentou, a ideia da ferramenta é você ter uma mostragem muito melhor e mais confiável, né, do que você ter uma pessoa lá a cada duas, três horas e a ferramenta poder te mostrar isso a cada minuto. Então, você tem uma informação ali muito mais confiável, né, na hora de fazer uma análise se está dentro do esperado ou não. Aí outra, né, além disso, você pode confrontar com o chamado, né, que no chamado corretivo vai estar lá registrado, a ação que o mantenedor tomou, né, que vai condizer realmente com aquela, aquele alarme que você coletou e tratou, então, a gente acaba até, tem como até confirmar isso daí, né, a ser a verdade, enfim, confirmar essa informação. Exatamente. Acho que a qualidade da informação também. dá uma melhorada, né, então, entre o que foi qualidade, entre defeito, confiabilidade, a situação tomada, se foi corretivo ou não foi. Exatamente. É importante o que o Konda falou, a questão da raciabilidade é importante, até porque, de repente, o problema que vai ter no produto aconteceu numa etapa anterior ao processo, né, então, está pontando ali, mas o problema foi anterior, então, a quebra na cadeia do fio, por exemplo, foi numa etapa anterior que houve falha no registro, né, um equipamento que não estava registrado, ou então, foi antes do recebimento, né, foi lá no transporte e quem recebeu comeu bola, né, mas na loja está tudo em ordem, e aí, então, pelo menos, nesse ponto, a empresa está respaldada, né, ela consegue ir lá junto ao fornecedor, falou, nossos controles estão aqui, né, então, o seu produto chegou em não conformidade, né, aí, aí a empresa ganha, inclusive, poder de barganha de chegar no fornecedor e conversar com ele e falar, ó, meu, assim não dá. E também, em termos de segurança de produto, né, falamos bastante aqui, né, doenças, resíduos, tudo, isso é muito importante, né, para responsabilizar realmente quem está falhando aí na cadeia, principalmente em grupos grandes de supermercadistas, como é o caso do Carrefour, né, inclusive, inclusive, para a correção de problemas, pode seguir, Paulo, pode falar, pode falar, você está no mudo, Paulo, não, pode falar, agora estamos te ouvindo, não, acho que você está no mudo de novo, Paulo. É que está com, é o que estava falando, que inclusive, para a correção de questões, para a correção de questões operacionais, né, porque de repente, a questão da temperatura, ou a questão do alarme, surgiu de acordo com uma operação que não está adequada, né, com relação ao abastecimento, etc, então você consegue separar as duas coisas, né, e corrigir, caso seja uma questão operacional, você dar um treinamento, você ensinar como é que abastece um balcão corretamente, como é que faz o armazenamento da mercadoria, né, então você consegue até ter essa, ah, é problema técnico, técnico é problema operacional, essa ferramenta te possibilita diferenciar. Muito bom. Bem, na sequência, tem uma pergunta sobre o AllSense, Rodrigo, aqui, que ele pergunta se ele tem também a possibilidade de integração com ferramenta de chamados, né, o Paulo mostrou aí as ferramentas de chamados, então, Ricardo, a gente tem essa possibilidade para o AllSense também? Sim, não é a agração que já é nativa da ferramenta, mas a gente tem como extrair as informações em vários formatos de arquivos diferentes, então, a gente precisa entender qual seria a plataforma de chamada do outro lado, né, mas assim como o próprio Paulo mostrou na apresentação dele, hoje eles têm isso, né, eles têm a nossa ferramenta integrada com a plataforma de chamada deles, né, então, existe essa possibilidade, precisa entender um pouquinho, né, conversar para ver o que é a plataforma de chamada do outro lado, mas existe sim essa possibilidade. Muito bom. Rodrigo? Eu acho que tem uma pergunta aqui do senhor José Martins Azevedo, eu acho que ela é direcionada ao professor Paulo Henrique. Quais os treinamentos que deveríamos fazer com a equipe de técnicos para estar tomando as devidas providências e fazendo os acompanhamentos aqui, aqui é relacionado aos chamados, né? Eu acho que a capacitação é com relação a uma especialização, talvez, ali em refrigeração, talvez princípios básicos ali de refrigeração para entender como é que se comporta o compressor, né, ou como é que se comporta um balcão, as temperaturas, os ranges de temperaturas dos balcões específicos, talvez fazer alguns treinamentos com os próprios fabricantes, né, para aprender que é um balcão ou com os fornecedores, a Danfos, por exemplo, para ensinar como é que se como é que se manuseia, que se gerencia um controlador, quais são as funcionalidades dos diferentes controladores, né, eu acho que é mais esse tipo de treinamento, não é algo que tem que ser, tem que ter uma formação específica em refrigeração, acho que a ideia é ir aprendendo também, porque talvez o problema que a gente tem aqui não é o que uma outra empresa tem lá, são operações diferentes, distintas, então acho que é mais aprendizado do dia a dia, focando ali, conhecendo operação, tendo uma boa comunicação com mantenedores, com as lojas, ser um cara que, um time voltado à solução de problemas, não simplesmente detectar um alarme, mas ok, vamos resolver esse negócio agora, como é que a gente vai resolver isso daí e ficar satisfeito somente quando que o problema, quando que se resoluciona o problema, então vai um pouco além de simplesmente ter uma capacitação técnica, mais uma questão de envolvimento realmente com o problema voltado à solução. Muito bom. Bem, na sequência a gente tem outra pergunta aqui para o Paulo também, Paulo, mais do grupo, aqui, pergunta se a GCA Engenharia faz essa pergunta se esse monitoramento que o Carrefour faz ele abrange as lojas do Express ou só as lojas Hiper, e se esse monitoramento também é feito nos sistemas de climatização ou somente na parte de refrigeração. Ok. Bom, por questões estratégicas, a gente ainda não monitora as lojas de conveniência, os Express, que são as lojas de proximidade, de conveniência. Monitoramos algumas lojas market, que são lojas de supermercados de portes menores, os supermercados, e os CDs que possuem consumo, produção de refrigeração. Não monitoramos ainda a climatização, mas isso é um desejo nosso, realmente. O frio alimentar é o monitoramento do frio alimentar, porque a gente sabe que tem um impacto realmente bastante grande na mercadoria, na experiência de compra dos clientes, então a gente foca bastante nisso daí. A climatização, embora seja possível, através dos controladores, não monitoramos ainda, apenas a loja de Jundiaí, algumas lojas, só que a gente tem esse monitoramento de configurações, consumo de energia. Ótimo. Eu gostaria de complementar... Tem uma pergunta agora da Cristiane. Oi? Rodrigo, antes de você fazer a próxima, só complementar o que o Paulo falou agora, a questão da climatização. O caso deles, eles ainda estão nessa fase de estudos, mas eu ia comentar exatamente o que ele falou da loja de Jundiaí, foi um projeto que o Carrefour fez em parceria com a Danfos, em que lá a gente tem um piloto que a gente encara como realmente um modelo, porque lá é uma loja muito completa, onde eles têm com os nossos controladores monitoramento do frio alimentar, do ar-condicionado e da iluminação também. O Paulo chegou a comentar, a gente lá tem um nível de monitoramento de iluminação em que é possível até o nosso sistema mede a quantidade de luz natural que está entrando na loja e naquele momento em que a luz natural é suficiente para cobrir a luminosidade que eles entendem como luminosidade ideal para o cliente na loja, o nosso sistema automaticamente reduz a intensidade do sistema de iluminação e isso também ajuda na questão da economia de energia. A partir do momento em que o nosso sistema entende que a luz natural de fora não é mais suficiente para manter a loja bem iluminada, nosso sistema, nossa automação também pede para que os circuitos de iluminação aumentem a intensidade do sistema. Então esse é um exemplo de integração de sistema super completo e que mostra o poder da ferramenta. E, Drigo, você me permite... Lá também tem a gestão de energia, né? Tudo integrado no mesmo lugar. Sim. Exatamente. Drigo, se você me permite, então, eu queria estender um pouco para o professor André Luiz aí, porque a gente também tem a questão de bares e restaurantes, né? Lojas de conveniência vêm crescendo muito no Brasil também. O pessoal da GCA Engenharia perguntou sobre lojas pequenas. Como fica em pares e restaurantes, professor André, essa questão de monitoramento? Ainda está só no âmbito de fiscalização? Eles investem nisso? Você que está mais conectado com esse grupo de... Esse setor, né? Então, é um entendimento bastante heterogêneo, né? Hoje, tem muita gente com pensamento profissional, que faz o monitoramento ainda daquela forma bastante manual, com uso de termômetro infravermelho, mas faz, né? Como tem muita gente que acha que só de ter o balcão, a geladeira lá, está tudo certo, não tem muito problema. Ou então, só aquela geladeira lá que pega do fornecedor de bebida, que você pode usar para colocar tudo e acabou. Mas a verdade é que com tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos, a gente teve, queira ou não, umas duas ou três crises ligadas à área alimentar, né? Queira ou não, a COVID não está ligada, não é uma questão alimentar, mas impactou e está relacionada diretamente com a questão alimentar, então, está forçando uma evolução do setor de forma muito rápida e muito abrangente, né? Então, de forma que ou evolui ou não fica, né? Então, a coisa está mudando e está mudando muito rápido. Já não é mais uma questão somente de fiscalizar ou não, é uma questão de sobrevivência, porque no fim das contas não fecha o mês. Drigo? Bem, acho que o Drigo travou aí, vamos seguir aqui. Uma próxima pergunta, então, Drigo, depois você acompanha a gente aqui, mais uma pergunta da Cristiane da revista HV Sem Foco, né? O Carrefour mantém uma equipe de campo de manutenção de refrigeração composta por seis técnicos. Para a quantidade de lojas, imagino que teoricamente seja pouco. Qual é o peso da digitalização das áreas de resfriados e congelados no acompanhamento do funcionamento destas áreas? Caso não houvesse a digitalização, quantas pessoas seriam necessárias para cuidar dessas áreas, para fazer o monitoramento? Paulo, aí. Bom, na verdade, o time, o nosso time de monitoramento fica full time, né? Eles ficam remoto, né? Não é um time que vai para campo. O nosso time de monitoramento, ele é o primeiro, é a primeira interface aí, né? Entre os alarmes e a loja, porque a gente recebe os alarmes e acionamos a loja. Caso a gente não consiga resolver o problema diretamente com a loja, nós acionamos os mantenedores e são os mantenedores que vão resolver, né? Solucionar, atender o chamado e solucionar os problemas. Então, não é o nosso time que vai para campo na realidade. A gente recebe e trata os alarmes. Fora isso, nós temos uma estrutura bastante grande, que é o nosso time de manutenção, que fica ali no dia a dia, né? As lojas, os técnicos das lojas, os coordenadores que ficam rodando intensamente as lojas para detectar essas falhas também ali. Então, a gente faz isso a quatro mãos, né? Trabalhamos em conjunto com a loja, com a manutenção da loja e com os mantenedores, tá? Mas, sim, se a gente não tivesse essa digitalização da cadeia, por exemplo, a gente não teria reduzido, por exemplo, mais de um milhão de reais de custo em perdas evitadas ao longo dos anos, ou não teríamos renegociado os nossos contratos de manutenção de uma forma bastante expressiva que a gente conseguiu fazer, muito em função dessa facilidade que hoje os mantenedores têm também, por não precisar ficar atendendo os chamados indevidos, vamos dizer assim, né? Então, tem uma série de vantagens aí, de resultados positivos que nós conseguimos ao longo dos anos através do monitoramento da nossa cadeia de frio. Enlade, dando continuidade aqui às perguntas, né? Tem uma pergunta agora para o Paulo do Carrefour, o senhor Vivaldo Júnior. Considerando que haja algum sistema de monitoramento nas condições de temperatura dos ambientes e de estocagem dos alimentos, também possível alarmes para correções. a pergunta é, conforme o tempo de exposição fora das condições previstas, quem decide o que faz com o produto que ficou exposto? Bom, eu acho que eu entendi o começo da pergunta. Sim, a gente tem uma equipe que a gente chama de prevenção, né? Então, é um time que fica ali dentre outras atividades fazendo esse monitoramento da temperatura, né? Dos equipamentos. Então, se é hora de colocar na câmera ou se de repente a temperatura não chegou na temperatura correta, devolver a mercadoria. Então, isso daí não passa pelo time de monitoramento ou nem mesmo manutenção. Tem uma equipe dedicada que cuida desse tipo de situação, né? Caso a temperatura do alimento esteja fora dos padrões aceitáveis. Mas sim, é tratado isso, mas é uma outra esfera dentro da própria loja. Ok. Muito bom. Vamos, mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta talvez técnica aqui do Jair Coimbra para você também, Paulo. A plataforma de monitoramento pode ser abastecida com as recomendações dos equipamentos e compras, comprar, comprar, desculpa, e comprar com o que está ajustado e gerar um alerta de desvio? Ele dá um exemplo, recomendação do fabricante do balcão sobre quantidade, tempo de degelo e set point a ser ajustado para o final de degelo. E na sequência, se é possível programar essas ações na plataforma de monitoramento sem necessidade de intervenção humana. O fabricante dá e a gente está contando a gente tem as recomendações do fabricante, trabalhamos dentro do range de set point estabelecido pelo fabricante, mas muitas vezes a gente tem que se adequar às nossas operações, ao tipo de operação que a gente tem lá, que vai muito das vendas, abertura e fechamento de portas, balcões e câmeras, isso sim a gente consegue configurar pelo sistema, inclusive a gente tem parâmetros de degelo programáveis, vou perguntar até para o Renan aqui, de quanto? 30 em 30 minutos? Entre 25 e 40 minutos, que a gente consegue fazer essa programação de degelo, mas a gente não tem, por exemplo, um alerta de desvio, isso a gente está trabalhando bastante, não sei se foi um dos pontos que você comentou, Jair, por exemplo, uma possível aceleração de temperatura, porque a gente tem um setpoint lá de 4 graus, por exemplo, em volta de resfriado, e ele vai alarmar a partir de 6 ou 7 graus, pode ser que quando alarma, já seja tarde, pode ser que seja, a gente está trabalhando em detectar essa aceleração da temperatura, então, a gente detectou uma aceleração antes de receber esse alarme, ou de causar perda de mercadoria, a gente já identifique que pode ocorrer, que pode ocorrer um problema no balcão, mas isso é um próximo passo que a gente está trabalhando também. Muito bom, excelente. Bem, vamos seguindo aqui, tem agora algumas outras perguntas que foram chegando durante o nosso debate aqui, vamos selecionar algumas aqui, realmente agradeço a participação da nossa audiência, são muitas perguntas, vamos tentar colocar todas no debate, e as que não derem para responder aqui no debate, a gente manda alguma resposta de forma individualizada. Deixa eu só olhar aqui agora, porque fugiu aqui, tá. O Jones Signori, ele pergunta sobre o Cêntrica, Ricardo, se ele faz a medição de energia em vários consumidores, mas é possível fazer essa medição individualizada via relógios de medição, qual seria a vantagem de instalar o Cêntrica ao invés dos relógios? Bom, a grande vantagem do Cêntrica é você ter, poder ter esse monitoramento remoto em tempo real, então essa é a grande vantagem em frente aos medidores comuns, digamos assim, e também a facilidade que você tem de instalação, então se você pode, isso faz com que o sistema fique muito dinâmico, então se você tem, por exemplo, uma medição em um circuito hoje e amanhã, sei lá, você vai instalar um outro balcão ou um outro equipamento no seu empreendimento e você quer medir temporariamente aquele equipamento, você pode simplesmente tirar o sensor de um outro e colocar nele temporário, isso acaba sendo até utilizado como uma ferramenta portátil, que você pode de maneira muito fácil trocar um sensor por outro e fazer medições temporárias em equipamentos diferentes, então esses são os principais diferenciais, essa integração com a plataforma, a questão da digitalização e a instalação dos sensores de maneira muito fácil, até aproveitando de uma pergunta anterior que eu acabei não respondendo de maneira completa, a questão do Cêntrica também conseguir medir outros parâmetros, outras grandezas, além da energia, o Cêntrica também é capaz de medir o consumo de água e de gás, através de integração com sensores que tenham saída de pulso, então essa saída de pulso vai para esse mesmo roteador do sistema e ele consegue mandar as informações também de consumo de água e gás. Ótimo, e ainda no Cêntrica a gente tem uma pergunta do Paulo Pastro Gomes sobre o AllSense, se essas plataformas, se o AllSense também faz toda a medição de energia ou é preciso usar duas plataformas distintas? Como funciona a questão AllSense e Cêntrica? Hoje a gente está trabalhando em plataformas distintas, Paulo, mas o pessoal do desenvolvimento do AllSense já está trabalhando, já tem uma abinha ali preparada dentro do AllSense, que é uma abinha de consumo de energia e muito em breve essas plataformas estarão integradas. Hoje, o Carrefour mesmo tem isso, hoje na nossa plataforma de gerenciamento é possível fazer o monitoramento do consumo de energia, mas daí o medidor que você tem em loja, ele tem que estar conectado a esse mesmo controlador, que a gente estava falando antes, que é o controlador que envia as informações para a plataforma de gerenciamento, mas aí é uma outra linha de medidores que não é o Cêntrica. Com os medidores do Cêntrica, a gente vai ter isso dentro do AllSense muito em breve. Muito bom. E também, ainda no, né, no mesmo tema do AllSense, o José Martins Azevedo também nos pergunta se consegue integrar outras marcas de controladores ou é uma exclusividade da Danfos? Hoje, a gente está trabalhando só com os controladores da Danfos, mas também existe uma parte do desenvolvimento trabalhando para que a plataforma consiga se comunicar com outros. Então, posso te dar um exemplo aqui que é um desenvolvimento que já está bem avançado, que são com os gerenciadores da Emerson. Então, a Emerson tem uma linha de gerenciadores que é a linha E2 e hoje o AllSense já consegue se comunicar com esses controladores. E aí, muito possivelmente, a gente, conforme o desenvolvimento for acontecendo, vai ter outras fabricantes também que o AllSense vai aceitar, porque, como o próprio Paulo comentou na apresentação dele, hoje é muito difícil que uma rede de supermercados tenha 100% da sua loja com apenas um fabricante de controladores e automação. Existe esse mix e é uma solicitação muito grande dos nossos principais clientes, tanto aqui no Brasil como lá fora também. Então, por isso, com certeza, esse desenvolvimento vai se estender para outras marcas. Hoje, basicamente, Danfos, muito em breve também Emerson e no futuro, com certeza, outras também vão estar integradas. Muito bom. Excelente. Bem, uma pergunta do professor André, talvez, professor André, relacionado com tempo de prateleira, que você comentou aqui bastante, mas é mais específico em produtos. A pergunta do Sonny Martínez aqui, qual é a temperatura máxima que um produto frio pode permanecer para não ter crescimento bacteriano exponencial? Acho que ele quer, com certeza, isso deve ser distinto de produto a produto, afinal, a gente tem congelados, resfriados, supermercados e tudo, mas ele gostaria de entender um pouco essa questão de limites para que não tenha essa proliferação de bacteriana ou contaminação do produto, algo nesse sentido. Tá, legal. Quem determina isso, antes de tudo, é o fabricante. Então, quando o ponto de venda vai expor, então, supondo que eu tenho lá um expositor refrigerado ou congelado que eu tenho diversos produtos diferentes ali, eu tenho que ter o equipamento calibrado para a temperatura mais baixa do produto que exige temperatura mais baixa, né? Então, se eu tenho um de quatro, de dois, de sete, eu tenho que ter, tem que estar dois, o equipamento, né? aí, supondo produtos que são fracionados, então, por exemplo, frios e laticínios, carnes e tudo mais, aí vai variar de acordo com legislações estaduais e municipais, né? Que regulamentam especificamente. Se a gente pegar aqui no município de São Paulo, mas em média, carne, por volta de dois, são dois dias de validade sobre refrigeração, peixe são um dia, 24 horas, né? A quatro graus, tá? De validade. Lácteos, vai variar de acordo com o tipo de lácteo que está falando, se é um iogurte, se é um leite, se é um queijo mole, se é um queijo duro, se é um FLV, frutas, legumes e verduras, geralmente é por volta de oito a dez graus, mas assim, então tem toda essa variabilidade, mas tudo começa lá na indústria, né? A determinação da temperatura de armazenamento. Então, o melhor norte para utilizar, para calibrar, para balizar, é olhar as orientações do fabricante. Ótimo, muito bom. Bem, seguindo, Paulo, uma pergunta aqui para o Carrefour, né? Sobre a parte de atendimentos em campo, né? Se existe um tempo mínimo pelo técnico para cada alarme, né? Se esse técnico possui um tempo X para responder cada, não alarme talvez, mas os chamados, né? Porque tem essa diferenciação, você mostrou 70% dos chamados são temperatura, então ele queria entender qual é o tempo mínimo, assim, o que você gerencia. nosso amigo aí de Goiânia pergunta para a gente qual é o alcance do sinal entre sensores e o gateway. Imagino que, né, dos sensores do Cêntrica e com as pontes, ele quer saber essas questões técnicas de alcance. A distância que a gente trabalha como distância padrão, Diogo, é em torno de 20 a 30 metros, tá? Mas isso vai depender muito de como tá. Se for um ambiente aberto, né, se não tiver nenhuma interferência de parede, nenhum obstáculo para o sinal, essa distância pode ser até maior. Ao mesmo tempo que se tiver parede, porta, às vezes eles estão em outro ambiente, até o material da parede também influencia na espessura e tal. Então, isso é muito, depende muito de como tá o ambiente fisicamente. mas como padrão a gente sempre trabalha em torno de 30 metros. Depende também se o roteador vai ficar dentro de algum quadro ou se ele vai ficar exposto. É muito caso a caso, mas se você trabalhando em torno de 20 a 30 metros é uma condição segura para garantir um bom sinal. Bom, estão ouvindo? Sim, Paulo, pode seguir. Vamos te ouvir. Eu dei um, reatualizei aqui. Então, a gente recebe os alarmes aí de 20 a 40, a gente trata os alarmes, de 20 a 40 minutos depois que a gente recebe e se precisar acionar o mantenedor, em média duas horas ele está no local, é o SLA e tem aproximadamente em meia hora aí já resolveu a situação. Mas o prazo é esse daí, duas horas até a chegada do mantenedor no local. nesses casos de alarme que precisam de uma intervenção, porque vocês devem resolver os alarmes em loco via equipe de manutenção local da loja, enfim. Isso. Quando precisar acionar o mantenedor, quando a gente aciona o mantenedor o SLA é aproximadamente duas horas. Muito bom. Bem, professor André Luiz, uma pergunta aqui do senhor Johnny Signori, ele quer entender aqui, ficou em dúvida de algum ponto da sua apresentação, mas vamos lá. lendo a pergunta, os percentuais de perda de alimentos estão corretos, pois seu somatório de 100% subentende que da lavoura ao consumidor temos 100% de perda, ou seja, ou todo produto é perdido, ou metade do que se produz é efetivamente consumido. Ele pede para que você esclareça, imagina aquele slide que você mostrou na primeira, que você tem as etapas, o quanto se perde os percentuais, mas ali acho que é por cada etapa, eu imagino que foi isso que você quis explicar. Exatamente, então aqueles percentuais, ali o 100% é o desperdício, então assim, aqueles 100%, na verdade, são os 50% de perda, desculpa, é um terço de perda já, né, daquele um terço de perda é o 100% daquela imagem e dentro daquela, daquele 100%, cada porcentagem é em cada etapa lá da cadeia, tá, então é dessa forma aí que vai se organizando e como a gente pode ver, a gente perde muito até chegar o consumidor e por que que é importante a gente ver isso? Porque o que a gente mais ouve que a perda está na mão do consumidor e então a gente enquanto cadeia precisa também melhorar a nossa eficiência, até porque eficiência é dinheiro. Sem dúvida. E qualidade de produto também, né, que a gente fala tanto aí. Não, isso aí nem vou falar, né, eu falei de dinheiro porque nós estamos numa crise que pelo amor de Deus, né, mas a questão de qualidade de alimentos é inegável. é inegável, muito bem, muito obrigado. Mais uma perguntinha aqui também para o Paulo sobre os sensores, né, Paulo, o nosso amigo Diogo aqui pergunta, o grupo Carrefour teve que padronizar a posição dos sensores de temperatura usados nas lojas? Acho que a preocupação dele é essa questão de padronização dos sensores de temperatura, né, sobre como medir a temperatura dos alimentos, dos balcões, então ele entende que foi padronizado ou não, se você puder falar um pouco sobre isso. Tá, é, bom, eu estou até com o Renan aqui do nosso time dando uma, dando uma assoprada aqui, até tecnicamente, mas, a gente tem, a gente tem sim os sensores padronizados, tá, até para, para a gente ficar mais próximo aí da temperatura de efetiva dos alimentos, qual que é a outra? Ele só queria saber a questão de padronização dos sensores, né, se a gente tinha esse padronizado. Sim, é padronizado, é padronizado, sim. Muito bom. Uma outra pergunta aqui, para o Ricardo, feita do Edson Gomes da Silva, Ricardo, falamos do AllSense, do Cêntrica e de nuvens, né, ele quer saber, assim, sobre os backups das informações, se eles são armazenados por quanto tempo na nuvem dos sistemas, aí, como a gente falou da Microsoft também, existe um tempo de armazenamento, algo nesse sentido? Não, não tem um limitante de tempo de armazenamento, não, isso aí é acordado com o cliente, né, no momento que a gente inicia o projeto, a gente verifica com ele quanto tempo ele precisa. muito bom, bem, fecha, muitas perguntas, tá, algumas, já conseguiu fazer bastante aqui, tem muitas perguntas relacionadas mais para a Danfos, na parte de treinamentos, né, de suporte da Danfos também, a gente vai responder essas perguntas aí de uma forma direta para o pessoal, tem algumas coisas que a gente ainda precisa esclarecer, mas acho que tem bastante coisa aqui nesse tema, então a gente se compromete a responder isso de forma direta aí para todo mundo, né, olhando aqui se tem mais alguma pergunta. Eladio, enquanto você busca, eu queria fazer uma pergunta para o, uma colocação para o Paulo, eu não sei se, Paulo, eu não sei se vocês têm isso, o número exato, mas você comentou da questão da otimização que vocês conseguiram fazer nos contratos com os mantenedores, né, acho que isso é um dos grandes benefícios, né, de você ter um monitoramento remoto, eu queria saber se vocês têm uma ideia de percentual ou de valores e, quantos por cento vocês conseguem, por exemplo, resolver o chamado que vocês recebem aí no monitoramento diretamente com a loja, sem precisar acionar um mantenedor terceiro, se vocês têm uma ideia de se vocês não tivessem monitoramento, quanto vocês estariam gastando a mais com o mantenedor, às vezes chamados que não, não precisaria, né? É, Ricardo, é uma boa pergunta essa daí, viu, a gente precisaria, na verdade, buscar um pouco mais essa informação no detalhe e posso até te responder mais para frente, né, se a gente tiver mais de cabeça, assim, não saberia te informar, tá, Ricardo, mas com relação ao mantenedor, é assim, eu acho que isso faz parte da negociação, né, você jogar aquela sementinha lá, olha, mas antes vocês gastavam combustível, homem hora, papapá, hoje não mais, eu acho que é colocar isso daí na ponta do lápis, não na ponta do lápis, porque é um pouco complicado você mensurar isso daí, mas isso já vai plantar uma sementinha na cabeça dele que ele vai trabalhar um pouco mais na proposta dele, né, no valor financeiro do contrato, serve como uma um upside, né, uma margem a mais ali que você tem, né, para negociar, mas eu vou ver se eu consigo esse número e pipazo. Legal, é, é para exemplificar para o pessoal, né, que assim, de maneira, dando um exemplo bem básico, né, uma coisa é você acionar um mantenedor pedindo para ele ir até a casa de máquinas e ver qual é o problema. Outra coisa é você acionar um mantenedor, por exemplo, já direcionando para ele, você precisa ir e trocar o sensor X. É uma tratativa bem, bem diferente e que vai ser levada em consideração na hora de se definir o custo disso. Sem dúvida. É, a gente tinha muitos, muitos chamados, né, geralmente com com de gelo, né, ou abastecimento irregular de balcão, isso acaba afetando a temperatura e alarmando, né, mas é algo que você pode tratar remotamente, não precisa o mantenedor se deslocar, gastar combustível e tal, então, essa informação, eu posso até levantar, eu sei que tinha muito, muito chamado nesse sentido, tá, que os mantenedores até colocavam isso para a gente e que reduziu drasticamente agora, né. Legal. Muito bom. Bem, pessoal, a gente está chegando aqui próximo do final para ter um tempo de considerações finais, vou fazer uma última pergunta para o professor André Luiz, ela é uma pergunta mais aberta, mas o Edson Gomes da Silva pergunta, né, por que a fiscalização ainda é tão precária por órgãos que deveriam garantir a qualidade do alimento em toda a cadeia do frio? Bem, professor, acho que é uma pergunta bem aberta aí, mas a parte da digitalização vem realmente também suportar essas questões de fiscalização, né, eu acho que tem uma conexão aí, gostaria que o senhor comentasse sobre essa parte de fiscalização. Não tem uma pergunta mais fácil, não, tipo origem do universo, tá bom. Eu deixei para o final. Bom, eu acho que é uma, realmente é uma questão que ela é multifatorial, eu acho que ela reflete um pouco a realidade que a gente vive, né, primeiro a gente tem que pensar não na questão da fiscalização em si, mas na questão das consequências dela, né, então a gente sabe que muita coisa que se faz de errado se faz pela, pela certeza da impunidade, né, e eu não tô falando de fiscalização, não tô falando de corrupção, não tô falando de nada, tô falando sobre questão de não conformidades de forma geral, né, segundo que a gente sabe que muito do que, muito dos recursos, nós estamos falando aqui a maia inteira, que nós temos sérios problemas de infraestrutura, de suporte, de forma geral, pra que a gente possa ter as condições necessárias pra isso. E o pessoal que trabalha na rotina, no dia a dia de fiscalização, eles fazem um trabalho hercúleo, um trabalho muito grande, assim, eles não, com recurso muito pequeno ou nenhum, né, pra dar conta de muita coisa. E, por outro lado, também tem um lado de que a responsabilidade é de três partes, né, a responsabilidade é do governo e a fiscalização cabe a ela ir atrás, né, ter a responsabilidade da empresa, que, através dos autocontroles e tudo mais que a gente tem conversado da cadeia do frio, por exemplo, e ter a responsabilidade do consumidor. O Paulo até comentou algumas coisas, né, e a gente que vai no mercado, a gente vê muito, que é o consumidor, por exemplo, que pega o produto e vai largando pelo mercado, né, é quase que brincar de caça, de caça ao tesouro, né, porque vai pegando produto pelo meio do mercado e por aí vai. Então, na verdade, não é que a fiscalização não faz o papel dela, é que nós temos milhões de pessoas fazendo com um comportamento inadequado para ser corrigido, né, então, a fiscalização acaba que ela não consegue fazer o que ela deveria fazer, porque o começo de tudo é educação e cultura, né, nós estamos investindo do lado errado. para a gente conseguir ter o efeito que a gente espera, antes de tudo, a gente tem que ter um investimento de médio e longo prazo. Você citou na sua apresentação, né, segurança alimentar é cultura, né, eu acho que é isso que a gente tem que em todas as esferas, nós como os consumidores, as empresas, todos têm que ter essa responsabilidade, né. Sim, o próprio Carrefour, né, o Carrefour e todas as outras empresas, eles deram saltos enormes a partir do momento que a segurança de alimentos passou a ser uma cultura que veio desde a alta gerência e todo mundo entendeu, falou, não, é isso que a gente tem que fazer e todo mundo vestiu a camisa e começou a trabalhar em cima disso, né, então, enquanto não for, enquanto segurança de alimentos for só planilha, caracarachá, esquece, não resolve, não resolve, né, muito bom. Bem, pessoal, a gente está no final aqui da nossa apresentação, só explicar para a nossa audiência que o Eduardo teve um problema técnico e teve que sair, mas me pediu aqui, né, para agradecer as considerações finais dele, agradecer todos pela participação, pela contribuição aqui no tema, a gente falou de muita coisa interessante, infraestrutura, transporte de refugiação, monitoramento de temperatura, fiscalização, eu acho que tem, né, conseguimos contribuir com todo, para um bom conteúdo para todos aí, para que as ideias apareçam, para que grupos supermercadistas e outros setores também aproveitem essas possibilidades e a gente realmente evolua nessa questão de segurança alimentar, esse é o objetivo da Danfoss, é um dos nossos pilares ali também, da parte de food chain, de cadeia de alimentos, então a gente espera que tenhamos contribuído com todos, tá, eu, bem, o Drigo agradece todo mundo, eu gostaria também de agradecer, fazer minhas considerações finais, gostaria também que vocês falassem um pouquinho aí, antes da gente passar para a Ludmilla, então é só agradecer a todos aí, esperar que realmente o conteúdo que nós passamos aqui foi muito proveitoso para todos que participaram, e nosso muito obrigado aí para toda a audiência e vocês também que participaram aí com muita, com muita classe, muita informação, tá, nosso agradecimento, Ricardo, você pode fazer a sua e a gente passa. Bom, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí desde as nove da manhã, obrigado pela presença, visitem lá o nosso site, o smartstore.damos.com, entrem em contato com a gente caso vocês queiram saber mais aí sobre as soluções que a gente apresentou, agradecer também ao professor André, ao Paulo, por ter aceito o nosso convite, eu acho que foi muito legal, o André, contextualizou toda a parte ali, né, dos problemas de segurança alimentar, a gente trouxe as soluções possíveis, o Paulo apresentou isso aplicado em um ambiente real, então eu acho que foi muito legal, ficou um contexto muito bacana, agradeço a vocês aí pela contribuição, e é isso, estamos à disposição de vocês, nossos contatos vão ser passados aí, caso vocês queiram mais detalhes, entrem em contato com a gente, que a gente ajuda a vocês os projetos específicos de cada um, obrigado mais uma vez aí pela presença. Bom, eu agradeço o convite da Danfoss ao evento, né, confesso que estava um pouco apreensivo, estava um pouquinho fora da minha área, né, falar na área de equipamentos e tal, foi, putz, meter a cara assim com o pessoal, por mais que seja da área de alimentos, a gente fica um pouco, né, mas foi super bacana, exatamente pelo que o Ricardo disse, né, sem a gente combinar, sem a gente se conhecer, a gente conseguiu um complementar o outro, conseguiu ir fazendo esse bate-bola que foi super legal e foi uma manhã bastante produtiva, eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou, inclusive nós mesmos, né, saímos daqui mais ricos, saímos com visões novas, com ideias arejadas e que vai contribuir bastante com o nosso dia a dia, né, eu agradeço muito a Danfos aí pelo convite em participar. Muito bom. Bom, eu também agradeço a Danfos pela oportunidade, peço desculpas aí pelo problema técnico, espero que no final das contas tenha sido útil para a audiência esse debate, eu, fazendo as mesmas palavras aí, né, do professor André, eu saio daqui também com mais informações, aprendi bastante também aqui nesse fórum e eu fico à disposição, tá, Danfos, o pessoal tem o meu contato, se vocês quiserem eventualmente falar em mais detalhes, entender um pouco melhor como é que funciona com mais calma aqui o nosso sistema, eu estou totalmente à disposição aí para a gente conversar, tá, e agregar no que for possível da nossa parte aqui do Carrefour. bem, pessoal, obrigado, agradeço novamente, pedir a nossa audiência também que nos sigam aí nas nossas redes sociais, né, sigam também o Carrefour, Higiene Alimentar, a revista, FMU, que o professor aí atua, vocês vão buscar muito mais conteúdo, eu acho que a gente realmente conseguiu trazer esse conteúdo aí de uma forma muito clara, então, obrigado novamente por todos aí, pela participação, agradeço muito e seguimos aqui com a Ludmilla para a nossa consideração final, então, um abraço a toda a audiência e a todos, muito obrigado. É isso mesmo, Eladio, realmente, nós fechamos o evento com chave de ouro, com esse debate riquíssimo, então, os nossos agradecimentos mais uma vez ao Ricardo Pondo, ao professor André Luizácea, Paulo Henrique Rodrigues, a Eduardo Drigo, Eduardo Drigo e Eladio Pereira, que foram os responsáveis por conduzir muito bem esse debate de forma dinâmica, mantendo aí a nossa audiência conosco do início ao fim, parabéns a vocês e a todos, e claro, ao time da Danfoss, que realizou e colocou em prática esse evento maravilhoso, com esse conteúdo riquíssimo para todos vocês. Bem, é uma pena que ele já tenha acabado, mas fiquem ligados nas redes sociais da Danfoss Brasil, estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, dessa forma, vocês ficarão sabendo sobre as atualizações da empresa e novidades dos próximos eventos. Ah, e todo esse conteúdo que nós vimos aqui hoje, que vocês acompanharam, será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Danfoss Brasil, então aproveite para se inscrever no canal para ficar ligado quando este material estiver disponível para vocês. E por fim, eu quero agradecer em nome da Danfoss a cada um de vocês, a cada um de vocês que está aí conosco do outro lado da câmera, por sua participação, pelo engajamento, pelo envio de perguntas, pela parceria e simplesmente por estar aqui durante esta manhã de quinta-feira. Bem, foi um prazer passar este tempo com vocês, o meu nome é Ludmilla Botas, eu também agradeço muitíssimo a Danfoss por mais esta oportunidade, é isso aí, nós nos vemos no próximo, um tchau para todos vocês e, quem sabe, até o próximo evento. Até já. Obrigada pela companhia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto